Música UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ueeeeei! Brasil do Brasil! Brasil! A minha ava azul! O azul! Eita, quase! É Brasil! Quase que teve que entrar um dume lá pra arrancar. Olha a lágrima, Marcelo, a lágrima preta. Eu falei que ela ia parecer uma paiaça lá no palco do Tadeu, Marcelo. Parece o Coringa, toda cagada, batom aqui assim, ó. Tinha gente nos membros falando que ela, obviamente, meu Deus do céu, que ela tinha que entrar assim pra não sair do personagem. Marcelo achou que ia dar uma ajeitada, passar um lencinho. Acho que agora vão dar uma ajeitada. Agora vão, né? By the way, Globoplay tá uma merda, né? Todo mundo querendo ver a Bia tombando. Agora o meu ainda tá caindo, hein? Eu tô aqui tentando ficar com o bate-papo aqui, mas cai toda hora, aí tem que sair, aí tem que voltar de novo, aí tem que pular a propaganda pra poder... Vou te falar, viu? Mas é sobre, falando nisso, se você estiver aí no seu Globoplay ou se você estiver assistindo em algum lugar, se rolar alguma coisa interessante, você avisa a nós pra gente poder... Se é que vai funcionar esta merda, né? Vocês curtiram, gente? Acharam que ia ser assim a saída da moça? Que ela ia agarrar na Alane? Que o Tadeu ia ter que falar, Bia, pelo amor de Deus, vaza? Que ela ia dar a mão pro homem a primeira vez? Aí o homem insistiu em abraçar a sua querida amiga? Pois é, mano. E ela abraçou meio que constrangida, meio que não querendo abraçar? Hein? Ele falou, acabou, Bia. Acabou. Acabou, Bia. É porque ele já sabe que ele ganha. Na verdade, é muito fácil. Eu só fosse ele, eu ia dormir. Eu largava a prova e ia dormir. Mas você acha, Marcelo, pra quê, né? É porque vale um carro, né, Marcelo? Tem um plus aí, né? Um carro, né? Três milhões. Tá, mas é um carrinho, Marcelo. Tu vai dizer não pra um carrinho, Marcelo. Mas ele nunca ganhou prova de resistência. Na verdade, ele ganhou uma prova só, que foi a outra lá de coisa, Marcelo. Então, mas essa é de resistência. Ah lá, travou de novo essa merda. Essa prova é da Isabelle. Você acha que é da Isabelle? Eu acho que é, hein? Menino, sabe quem eu queria quem vencesse? Que você sabe que eu sou do contra sempre, né? Pronto. Eu não nego. Alane, obviamente, né? Obviamente, Marcelo. Aí o Alegre tem que ficar de fora, pô. Foda-se. Basicamente. Será que o Alegre tem que ficar de fora? Ah, fica, ué. Você acha que não? Não, não. É, porque aí um sai, né? Tem um paredão ainda. É, pode... Vota pra tirar, né? Vota pra tirar. E já que a Isabelle é o primeiro... Você acha que... Hum... Eu queria que a Alane... Eu queria muito. Agora eu quero que a Alane fique só por isso também. Que eu quero ver como é que os cabresteiros aqui fora vão lidar com isso. Eles vão brigar, tá? Entre eles. Porque, ai, a gente tira a Isabelle, que o povo tinha... Morria de raiva da Isabelle, porque a Isabelle não deitava 100% pro homem, né? E pros cabresteiros você precisa deitar. Ah, sim, precisa. Pra ele. Exatamente. E a Isabelle sempre teve aquele jeitinho dela lá, que ela não passava tanto a mão na cabeça dele, né? E ou o Matheus, ou o Alegrete. Mas querendo ou não, o Alegrete é o segundo no pódio do Davi. Assim, depois da Isabelle. Ai, eu ia querer saber o que eles iam fazer aqui fora, Marcelo. Pois é, mano. Ok. Alane! Alane! Vamos mandar força pra Alane. Sabe o que ela tava fazendo? Cantando a música da Bia. Pois é. Meio que chorando assim. Mete essa cabeça. Não, não é a mete a cabeça. Ficou estranho. Mete essa cabeça. Ficou muito estranho. Ficou ruim, né? É. É o que que faz com a cabeça? Sei lá, Bia. Não sei o que da cabeça. Pode o que você quiser com a cabeça. É o pé que mete. Mete o pé. Ah, não sei. É a música da Bia. Ela tava cantando lá. Pode ser, né? Tadeu entrou pra falar. Força, Alane. Força. Força. Marcelo, tu mijaria nessa prova? Ah, lógico. Fácil, né? Tá caindo água aí? Fácil, né? É. Eu também, Marcelo. Mijaria fácil. Eu ia cagar, porque ia ficar fedendo. Não, cagar não dá não. Mas mijar dá pra mijar, viu? Mijar dá. Que bosta essa, viu? Que merda. Nós paga essa aqui, isso aqui, buninho. Tá? Nós paga isso aqui e quando dá um volumezinho maior, vocês não aguentam? Que inferno é esse? A Bia derrubou o Globoplay. Agora, por que vocês não passam as porra ao vivo no YouTube de vocês? Vocês vão ganhar lá também, sabia? É Globo, né, mano? Seus burros. Vocês são muito burros. Sabia que o YouTube não tem essa, né? Porque eles são muito melhores. A plataforma é muito melhor que essa porra desse Globoplay de bosta aqui. Tô puta, hein? Tô puta, hein? É, mano. Dá pra comparar, né? Não dá, mas a Globo se acha tão soberana em tudo que eles não querem, sabe? Dar o braço. Olha essa bosta rodando aqui. Que inferno. Ah, larga aí. Fazer o quê? Boa noite, Itatselo. Manda parabéns pra minha amiga Nicaele de Sorocaba que fez eu viciar no 6. Hoje ela faz 32 aninhos. Falta já virar a cabela. Parabéns. Larissa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns, hein? Eu nem vi quanto foi a porcentagem de menina Bia, Marcelo. Tu joga aí pra eu ver. Eu só vi os 80 milhões. Gente. Tá aí, ó. 82 e 61, tá? Aí, Isabela, em 9,86. Ó o homem jogado no chão. E o Davi, 7,53. Ô, gente. 80 milhões de votos, gente. Vocês não têm nem vergonha na cara de vocês, né? É. Aí tem que fazer um agrado no patrocinador, né, mano? 80 milhões de votos não é nada pra uma final antecipada. Ou seja, essa menina era pra estar na final, não tá? Porque ela não deitou pro cara. E aí vocês vão... Míseros, 80 milhões de votos? Pô, gente. É muito pouco, né? Tanto que a Globo nem botou aquela setinha subindo, assim, olha. É que não subiu. É! Aí você vê que tá flopado, Marcelo. Assim, neste sentido... Sim, de engajamento. Do engajamento do público, deu ruim nesta finaleira. Isso é preocupante pra eles, tá, gente? Porque a Globo, eles gostam muito desse engajamento. Porque esses números... É o que... Porque mesmo com os números poucos, eles ainda são os primeiros. A gente sabe disso. Mas é que eles querem além. Eles querem além. Ou seja, ruim, gente. Ruim mesmo, viu? Falando aí na parte da audiência, do engajamento. Ruim, ruim. Ou a Biá vazou. Contrariando a Tati, Alana eliminada. Solta a falsa pro choro da Alana. Disse... É Alane. Maria Fagundes. Beijo, Maria. Falça! Falça! Maria não quer Alane líder, não. É, né? Finalista. Você viu que a prova já tava com a narração gravada e nem pros caras trocar? Pois é, deixaram prova do líder. Ah, gente. Sério, Globo. Sério. É, largou, né? Largou, né? Você sabe que eu vi um corte do Tiago Leifert no Flow, se eu não me engano, e ele falou, Marcelo, que eles têm essas cartinhas na mão. Ele até citou o Priore e o Babu. Falou, ah, se a gente deixa um monte de prova de sorte, quando os caras estão dois contra o resto da casa, a gente pode fuder com os caras. Então a gente bota uma prova de resistência pra todo mundo ter ali igualdade. O que ele quis dizer, o que ele disse, na verdade, foi, ok, a gente tem as provas, só que a gente vai remanejando essas provas de acordo com o que a gente acha que a gente precisa fazer no jogo pra dar a oportunidade de pessoas ganharem. Ou seja, então, o que me leva a crer é que esta prova já tinha sido gravada, esse voiceover, há tempos, era pra ser uma prova do líder e acabou sendo a última prova. É isso que eu... Por quê? Porque se não, podia ter sido o voiceover. Porque você acha que passou, Marcelo, assim, ah, passou... Não, eu acho que esqueceram que estava a prova do líder. É, passou batida. Eu acho, gente. Porque, assim, juro, eu achei que era um schedule de prova certinho e que você já tinha... É que quem falou isso pra nós foi... Na... Carelli na Record, não foi? Na Record, né? Na Record... O Carelli falou que é um schedule de prova, mas a Globo vai ver que é diferente, porque Tiago Leifert falou. Ele falou que eles vão mudando algumas coisinhas de acordo com o que vai acontecendo no jogo. Eu achei que prova do líder não mudava, não, mas ele disse que muda, Marcelo. Ele disse que muda. Porque a gente sabe que as provas dos líderes, elas já são vendidas pro patrocinador num formato. Eles já fecham o formato e vendem aquilo, né? Então tá todo mundo de acordo. Então não tem muito. O que dá pra fazer é remanejar mesmo a altura do jogo que você vai colocar. Sim. Apesar que sempre essa última prova ganha um carro ou não? Não é sempre, sempre. Acho que não é sempre, não. Não é sempre, não. Também, né? Bom, foda-se. Que vença o melhor na resistência, né? Bom, Bia tava tremendo, Marcelo. Tu viu? Tremendo, tremendo, tremendo. O Tadeu, Tadeu disse que, no discurso dele, que todos falam assim, né? Eu sou eu mesmo, eu não vou mudar. É, realmente todos falam, né? Porque é a minha essência, porque eu não vou passar por cima disso ou daquilo. E aí ele falou assim que realmente é fundamental você manter essa essência, né? Mas ele falou que aprender, que evoluir também tem valor, Marcelo. Você pode ficar melhor do que aquilo, que se já é bom, pode ficar melhor. E a menina, e a menina, tremendo. Aí, mano, teve uma hora que ele já meteu o nome da Bia. Tá muito... Desculpa a gente reclamar sempre do discurso do Tadeu. Teve um discurso do Tadeu que eu gostei muito essa temporada toda. Sim. Muito ruim. Muito assim... É, tá fraquinho, né? Fraco, Marcelo, não deixa... Ele não tá nem dando mais... O Maximiliano mandou, deu dois minutos e cinquenta de discurso. Ah, tá. Dois e cinquenta. Obrigado, Maximiliano. Obrigada, Maximiliano. É, aí ele falou, logo da Bia não parou mais de falar dela, né? É, aí foi. Ladeira abaixo. É, Bia, você é um diamante, você é preciosa, você tem uma energia infinita. É, blá, 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 babou todo, todo o ovo da moça. E ela ficava assim, eu vou sair. Não foi, Marcelo? Sim, é. Eu vou sair, eu que vou sair, tremendo, tremendo, eu que vou sair. Aí, falou assim... A bonequinha tava possuída nessa foto. A bonequinha tava. Falou assim, que ela nunca demonstrou o menor... Sora, bonequeira, sora! Que ela nunca demonstrou o menor desânimo. Você viu que tá reduzido, né? É, pedi, né? Magic Mike, né? O Mike já agilizou. É. É, que ela nunca demonstrou o menor desânimo, que ela nunca se escondeu, que ela nunca fugiu de nada, é... O negócio de desistir, né? Ele falou assim, que talvez, que ela nunca... Lembra daquela prova que ela virou pro homem? Falou, mano, eu não desisto. E ele teve que desistir, porque ela falou, daqui eu não saio, né? Mas é, mano, ela segurou a liberança, falou, não, eu quero ter minha festa. Se ela tivesse ficado, essa vaga era dela. E não sei o quê, não lembra? Que ela negociou lá, uma festa? Aham. Mano, se ela tivesse aí, essa vaga na final era dela, certeza absoluta. Ela ia sair daí. Ela ia ficar, Marcelo. Só de noite mesmo. Que ela não desiste, talvez porque, ele falou, na sua vida você nunca teve a possibilidade, nem a possibilidade de querer desistir. É que não tem a... Essa possibilidade, Tadeu, na vida de muitas pessoas, não existe. Não tem como. Não tem. É impossível. Isso não tem nem como passar pela cabeça da pessoa. É, não dá, né? É, tipo assim, não tem como dar errado. Não pode dar errado. Não pode dar errado. Então, você precisa fazer dar certo. Exatamente. Porque o fazer dar certo, às vezes o fazer dar certo pra mim, não é o mesmo pra você. Pra você não é o suficiente. Mas pra mim é. Então, pra mim deu certo. Pra você, às vezes, não, né? Porque às vezes você espera mais. Você pode olhar e falar, pô, o povo ali se fodeu, mas deu certo pra nós. Exatamente. Então, a maioria das pessoas, elas não têm essa opção. Não dá tempo pra ter essa opção, entendeu? E a Bia é uma delas. Aí, falou assim que lá dentro era um ambiente desafiador e tal, que quase todo mundo tem os seus momentos de querer ir embora, de dizer eu não aguento mais, mas falou que ela nunca demonstrou o menor desânimo, nunca aceitou jogar mais ou menos, nunca se escondeu, nunca fugiu. Como é bonito de ver isso, disse o Tadeu, alguém que segue lutando com todas as forças, com toda a garra, apesar de todas as adversidades. E assim, personagem ou não, ela manteve até o final, né? Ah, sim. Segurou, né? Ela segurou, personagem ou não, ela segurou até o final, né? Aí ele falou, Bia, se eu tenho um exército, eu quero alguém como você liderando minhas tropas. Se eu tenho uma empresa, eu quero você dando exemplo pra minha equipe. Que exemplo bom que ela ia dar, né? Pois é. Se eu sou um artista e eu tô em cima do palco, é alguém como você que eu quero ver na plateia. Tá certo. E se eu sou o dono do palco, eu quero ver você aqui em cima. Ali já podia ter chamado, né? Vem, Bia, dividir o palco comigo, sei lá. Falou, com esse seu carisma enorme, esse talento inato, é, pra comunicar e entreter. É, danada, adoro, disse ele. Você jamais será esquecida, Bia. É impossível falar do BBB24 sem falar da Bia do Brás. Por muitos motivos bons e alguns ruins, mas esses motivos ruins são tão fáceis de ajustar. Porque lá no começo do discurso, ele tava falando de negócio de diamante, né? De lapidar o diamante, pra você ser aí um diamante que brilha mais. É toda essa baboseira, né? É, falou por, é, por muitos motivos ruins, mas esses motivos ruins são fáceis de ajustar. Permita que esse diamante seja lapidado e o seu brilho vai iluminar todinho o Brasil do Brasil. Vem brilhar aqui fora, Bia. Pois é, mano. Ô, chororô, hein? Garrou a lana e ali elas ficaram, o homem deu um grito, obrigado! E não sei o quê, já gritou já, se jogou no chão. Olha lá ele no chão. A Isabelle também já tava jogadinha ali no cantinho dela, né? Então os dois se jogaram no chão. Aí a Alane aí ficou. A Alegreta, neste momento, foi o único que foi ali ainda fazer um carinho, né? Passar a mão na cabecinha. Davi, e sua top 2, na verdade, porque ele é o top 1. Top 2. E sua top 2 se abraçando na cozinha. E a Bia, com esta bela lágrima preta escorrendo. É Brasil! Meu Deus, que imagem, né? Isso é original. Pra você ver. Original. Até nisso a moça é original, Marcelo. Lagriminha normal? Que isso, né? Não, não. Uma bela de uma lágrima preta, tá? Aí, Marcelo, a Isabella, na verdade, o Davi queria, ele já tava ali pra poder dar um abraço nela, né? Ela já tinha falado que ela não ia abraçar ele, né? Aí ela deu a mão pra ele. Tu tem essa imagem? Olha lá. Ela deu a mão. Ele já tava com a mala dela, que eu acho que era, tipo assim, uma estratégia que, bom, ela vai ter que pegar a mala, já vou ficar com a mala da menina aqui, né? Que eu quero esse contato. Ela deu a mão pra ele. Aí ele, pô, Bia. Aí ela já foi abraçar a Isabelle. Abraçou a Isabelle, aí depois ela abraçou o Alegreta também, se eu não me engano. E o Davi queria, falou, Bia, posso te abraçar? Bia, posso te dar um abraço? E ela não queria. Ela ficou muda. Aí ele falou, pô, Bia, acabou. Aí ela deu uma abraçadinha nele. Tu pegou? Olha lá. Deu uma abraçadinha nele. A mala já não tava com ele. Com quem que tava a mala nessa hora? Um, dois, três, quatro. Acabou-se aqui, não tá? Ou deve tá no chão, não sei. Essa é a mala? Não sei, tem uma ali. Ela tinha duas, né? Ela tinha duas. Um negocinho assim, ó. E aí acabou abraçando o Davi, mas ela não quis abraçar ele não, viu? Ela foi ali mesmo pra não ficar tão chato. Pois é, mas ela foi embora no estilo Bia, né? Foi, deu cambalhota. Olha isso, Marcelo. Puta, boa. A malinha que tá com a Lani é a menorzinha, tá vendo o nome da Lani? Ah, sim. O backpack, não sei na mão de quem tava naquela hora. Bom, deu cambalhota. Saíram cantando a tal da música dela. Ela beijou a grama sintética. Ou seja, gente, a Bia sendo a Bia, né? Até falei pros membros, eu falei, se eu fosse a Bia, não chorava um nada. Saía de qualquer jeito, porque o povo tá esperando que os Dumi tem que ir lá buscar ela, entendeu? Chegou uma hora lá que o Tadeu teve que gritar pra ela vazar. Porque ela ficou uma meia hora ali abraçando a Lani, né? Chorando. Ah, te espero dia 16. Tadis, alô. Tive uma visão. Música de suspense, hein? Suspense eu não tenho, acho. Deixa eu ver. Tem uns triangulinhos aqui, né? Hein? Aquele triangulinho vale? Qualquer uma. Joga qualquer música. Qualquer uma? Eu mato no peito. Eu mato no peito. Não, também não, né, homem? Não valeu? Não, homem. Tá, vai sem música mesmo. Que foi o que tem de suspense, viu, Edson? O que que é isso? Suspense. Próxima vítima é a Lana. Na entrevista era a Tati Fersosa e Celo Grama. Ela deu uma pernada no Celo. Tati incorporou a Nanda Hardcore. Estou tentando desvendar o que aconteceu, só risada. Tá bom. Já começou? A mulher chegou lá? Ah, perdi. Ah, tá assistindo um videozinho. Tomara que não dê ruim, né? É. Tá certo. Tem mais aí, ó. Beijo, Edson. Tati Fersosa, solta qualquer coisa pro meu filho Anthony Mota, 12 anos hoje, e tá todo dengoso. Pegou dengue. Eita. E desde o ano passado, ele pede pra vocês fazerem o rin e dizer Anthony. Tati Fersosa, vai comer seu bolo. Anthony. Vamos, vamos, vocês. Vai comer seu bolo. Melhoras aí pra você, viu? Um beijo pra você. Melhoras aí, viu? Sossega. Sossega este bumbum. Aí, no sofá. Vai melhorar. Demorou demais pra Bia entrar no bate-papo. O povo devia tá arrumando aquela maquiagem cagada dela. Tá um circo. A entrevista, Deus me livre, solta a loba, disse. Olha aí, a minha tá aqui, ó. Tá rodando, hein? É, tá rodando. Inferno! Eles não escutam. Olha aí, aí cai, tá Globoplay? Aí cai, aí você tem que sair, aí você sai. Aí você vai de novo. Aí toca o comercial. É, lógico que isso aí só vai rendendo. Você acha que eles estão fazendo de propósito? Não, não. Acho que não. Será que eles seriam tão... Filhos da puta? É, a esse ponto. Porque toda hora que vira, entra um LED. Então, então... Tadeu já postou as fotos dele com a Bia, porém, eles usaram um filtro, tiraram as máscaras do Coringa do rosto dela. Coloca a Bia aí, por gentileza. Disse Jaqueline. Beijo, Jaque. A Bia tá aí. Ah, ela foi pro palco, derrubou, entre aspas, o Tadeu... Meu Deus, que maquiagem. Deixa eu olhar lá no Instagram do Tadeu a foto que ele postou com a Bia. Joga lá. É, porque aí sai, né, menino? Os próprios ADMs, né, quando posta alguma foto, já vai postando com filtro. Isso sempre foi assim, não só nessa... Porque ela falou, Tati, demorou demais pra Bia entrar no bate-papo. O povo devia tá arrumando aquela maquiagem. Acabei de ler isso aí, bebê. Cagada. É? É. E esse aqui? Lê aí, Teutão. Eu aqui trabalho com psicanalista e você que mexe com o psicológico. Nossa, me embananou tudo aqui esse ponto. Eu que trabalho como psicanalista e você que mexe com o psicológico. Saiba que te analisar seria a realização de um dos meus sonhos, mulher. Meu Deus, Amanda. Que maravilhosa. Lembro de você e desta carinha linda. Amanda, um beijo. Bora combinar isso aí, Amanda. Beijo pra você, viu? É no Tadeu, né? É. Tadeu. Tadeu X-Smith. Deixa eu ver. X-Smith. Tava o próprio Coringa, disse a Ianca. Verdade! Ah, ela já... Já tava pronta, né? Ó, deixa eu botar no mirror pra vocês verem. Deixa. Deixa eu só virar aqui um negócio aqui, rapidinho. Nossa, será que tinham passado um lencinho na cara dela? Acho que deve ter dado, né? Eu acho que não é filtro, não. Será que é filtro? Uma agilizada ali, rapidinho. Acho que passaram um lencinho na cara dela. Posso abrir? Pode. Peraí. Olha. Ah, lá. Dá uns um, ó. Olha. É. Era um trato. Acho que passaram um lencinho na cara dela. Então tá bom. Essa é a Bia. Menina, dá pra ver a guela da moça, né? Olha. Aqui também, ó. Já tava limpinha, ó. É. Foi rápido, Bia. Tá certo. É isso. Pode tirar. Obrigada. Obrigada. É, deixa eu voltar aqui no meu que eu tava... Ai, caiu de novo. Ah, que delícia, hein? Que delícia. Ah, deixa pra lá, mano. Ainda bem que eu não parei meu trabalho pra poder ver essa merda, porque, olha, eu ia passar raiva, tá? Bom, aí tá. Então, o Tadeu gritou, foi pro palco, derrubou ele no palco, toda borrada, né? Diz que... Ela falou que ela não deixa ser colocada nas caixinhas, nas gavetas nenhuma, né? Falando aí do homem que cagou na cabeça dela nessa finaleira. Ela não deitou. Eu não julgo. Eu também não deitaria. Foda-se. Tô cagando. Ah, você fez isso com os nossos... Agora tu vai querer fazer comigo igualzinho? Você fez com os nossos inimigos? Não vou ficar quieta. Eu realmente também não ficaria, né? Aí, Marcelo, quando o Tadeu dispensou a moça, né? Ele entrou, falou com o homem, obviamente, que a menina, o homem tava que sai demais, feliz pra caralho, né? E aí, deu força pra Alane, que tava cabisbaixa, tava triste. E falou da prova do finalista. Olha aí. O povo tava dizendo, Marcelo, que a Alane estava chorando seco. É, né? A cara do homem. Hein? A Alane estava chorando seco, tu acha, Marcelo? Não, acho que não, né? Acho que não, porque nós não vimos correr as lágrimas dela. É, vai ver que a lágrima curta, sabe? Aquela lágrima curta que ela fica aqui... É, o homem chorou pra dentro, né? Chorou por dentro, é verdade. Chorou pra dentro. Pra dentro, é verdade, isso, isso. E aí, menino, na prova do finalista, a La Voice Over tava como prova do líder, né? O Tadeu também depois se confundiu e tal. Travou. Pois é. Ah, jogou a dinâmica também, né? O quê? Ah, hoje, prova do finalista, todos jogam, o vencedor garante a primeira vaga na final. Amanhã, paredão triplo com os três, né? Que sobraram da prova aí. E no domingo, eliminação. Que delicinha! Ah, tá acabando! Que delicinha! Ah, e terça-feira é o quê? Final deste inferno. Aí você que está brigando muito nas redes sociais, você vai poder descansar, meu amigo. Ou não, né? Minha amiga. Você pode arrumar um outro lugar pra brigar. É. Ah, e nesse pós também. Você vai ver esse pós, vai ser maravilhoso, Marcelo. Ó, a estrela chegou, hein? Chegou, ele tá latindo aqui já. Deixa eu te sair aqui de novo, porque travou de novo. Ele tá aí perto do lixo. Ô, estrelinha, vem cá, mãe. Você quer cola, meu amor? Você quer um colinho da mãe? Ó, rabinho, óbio. Vem aqui, vem aqui. Você vai deitar? Você quer cola? Vem aqui, vem aqui. Não, vem mais perto. Isso. Vira a bunda. Você sabe como é que é. E aí eu te pego assim. Mostra pras pessoas que você tomou banho. Isso. A rola. Segura a rola. Pera aí. Taca a rola de fora. Deixa a mãe tapar a rola. Corta assim, não. Já cortei. Mostra pras pessoas que você tomou banho e você tá parecendo um ursinho. Olha. E aí, a rola tá... Parece um crayon. É, parece um lápis de cera. Um giz de cera. Olha pras pessoas. Fala, olha como eu tô parecendo um ursinho, gente. Né, Tutum? Fala, a moça veio, me cortou, tô com as patinhas cortadas, tô cheiroso. Agora eu tô parecendo gente. Né, Tutum? Fica aqui. Mano, quando ele sai lá pra fora, vocês não têm noção. É. Ele fica cheio de mosquito. É. Nessa época, porque agora a gente tá no... A temporada de mosquito, né? É muito gostoso. Cara, é muito... Gostoso! É muito gostoso, cachorrinho! Tá, aí onde eu tava... Ah, e a prova era isso aí, né? É, a prova de resistência mesmo. Ah, raiz. Vai, Marcelo. Pois é, tem que ficar no pirulito ali, né? É, fica, segura essa porra aí. E aí segura essa bolachinha aí. O bom da bolachinha, Marcelo, é que se dá uma pescada... Certo. Sabe aquela dormidinha? Ah, a bolachinha cai, né? Que às vezes eles passam pano pra uns... Sim. Você até lembrou de uma prova que teve, né? Com a domitila que ela perdeu. Foi. Ela soltou a bolacha quando ela dormiu. Dormiu e soltou. Então, eu gosto assim, eu gosto por causa disso. Porque a gente sabe que eles passam pano pra uns, os cabresteiros aqui fora também. Às vezes o seu favorito, sua favorita, adorme e você finge que não viu. Aí o outro dá uma... Aí o povo pega um print da pessoa piscando. Aí fala, aqui, tá dormindo. Ou seja, um rebostei danado. Então, é boa a bolachinha. A ideia da bolachinha. Gostei. Mas não tem botão, não tem caixa, não tem tempo. Entendeu? Mas a Natália falou que já tá dando polêmica no Twitter. Do quê? Tão falando que a corda do Davi tá menor que do resto. Ah, mas aí, com certeza, o povo vai achar alguma coisa. Não vai ter. Beijo, Natália. Obrigado. Isso, briguem, gente. Sabe por quê? Briga tudo que vocês têm. Isso, faz parte. Faz parte, né? Tudo que vocês têm pra brigar agora. Enquanto não acabar o jogo, vocês têm que tretar mesmo, mano. Isso. O homem luta lá dentro, tadinho. Você viu o que ele falou? Ficou ferido. Que ele lutou? Que ele ficou ferido? Que isso é... Então, ele luta lá dentro. Vocês lutam aqui fora, gente. É sobre isso, não é, Marcelo? É sobre isso. Já, já tá acabando. Eu vou comprar uma espada do Thundercats. Pra representar essa luta toda. Vou comprar a visão além do alcance. Tá certo. Thundercats. Oh, é isso aí. E aí, é isso. E tu tem que ficar lá, né? Dá pra fazer um xixi, porque tem água. Ou seja, ninguém nem vai ver. Né? Ninguém vai perceber. Lava jato, né? Não vai nem ficar fedido, Marcelo. Porque cai tanta água ali, que nem fica fedido e tal. E aí, é isso. Ganha um carro também, além da vaga na final. Isso aí. Eu acho que deveria ter uma arrepescagem, deixar o programa mais uma semana. Não, obrigada, Tadeu. Não, Tadeu. Ah, Tadeu. Não pode, Tadeu. Tadeu. Oh, Tadeu. Tadeu, você é hater, né? Eu acho que é. Você é hater, né? Ah, Tadeu, não fode, né? Estou torcendo pro Alegreta ser campeão. Teria possibilidade dessa zebra? Eu amo zebras, né, Tadeu? Tu sabe, né? Eu amo zebra. Porque eu sou do contra sempre. Eu admito, eu sou esse ser humano lixo. E eu adoro uma zebra porque eu gosto das coisas que surpreendem, né? E aí, um rebosteio danado. Isso, já pensou. O pulso da vida dele. Não, mas eu acho impossível. É. Eu acho que não vai dar, não, viu? Apesar que tá tão pouco voto, né? Vai que as pessoas resolvem votar nesta final. Na final? Vai saber. Vai saber. Celo, música do Crel. Ah, já não tá mais aqui. Karina. Tati, manda um bendado. Ei, Renato, vai tomate cru. Vai doei. Eu achava você boca suja. Manda o churume pra ele. Fala, pra ele cair nos mantos. Karina Moreira. Um beijo, Karina. Vai churume. Ai, você desgraceirão. Pois é. Aproveita e se joga nos mantos. Desgraceirão. Põe pro moletão e ganha uma camiseta, hein? É. Até amanhã só, hein? É uma camiseta. Até hoje, né? Hoje, que já sextou, né? Já sextou. O que foi? Travou de novo? Não, toda hora, né? O Tutu tá querendo descer. Quer descer, Tutu? Mamãe põe você no chão. Acho que tá querendo descer. Vai. É. Go. Então tá aí, ó, gente. Aproveita aí, hein? Só até hoje, sexta-feira, compre um moletom e ganha uma camiseta, joga os dois no carrinho e aplica o cupom UMA CAMISETA. Lembrando que os moletons só ficam à venda agora nessa época que começa o friozinho e quando começa a esquentar, aí já tira, tá? Tem o Chupa Mundo, que é uma nova estampa aí, mas você pode escolher qualquer estampa, qualquer tamanho, qualquer cor que você quiser. Beleza? É isso. Aí o Tadeu avisou, Marcelo, que amanhã, caso eles estejam lá ainda, eles vão terminar desempatando no trequinho da chave. Na sorte. Eu espero que eles estejam mesmo até lá, que eles fiquem 24 horas. Eu acho que é justo. Você não acha, Marcelo? E vai na sorte mesmo, foda-se. Marcelo, me ajuda com a Joana, preciso trocar o endereço da entrega, mas não responderam meu e-mail de Celisângela. Ó, manda aqui pra mim, ó, que eu vou encaminhar lá e copio você. Isso. Tá bom? Isso. Tem mais aí, ó. Eu também te acho analisada, hein? Jura que nunca fiz. Juro, Marcelo tá aqui que não me deixa mentir. Analisada? Analisada. Never. Nunca fiz não, menino. Nunca, nunca. Nunca fiz não. Nunca deu pra fazer isso. É. É. Um dia eu vou fazer. Agora que eu tenho mais tempo, tenho mais dinheiro. Não, Marcelo, as crianças já estão grandes. Não é tão grande, né? É porque menino é um negócio que, não que eu não precisasse, né? Eu acho que todo mundo precisa. Mas é que vida corrida, impassão de bosta, criança, criança. Sabe aquela coisa que não tem muita opção? Você tem que, né? É tipo a minha garagem que eu não consegui arrumar até hoje. É. É a mesma coisa. É sobre, é sobre. Mas eu sempre fui uma pessoa bastante, foda-se. Não foi, Marcelo? Sim. Eu sempre fui essa pessoa assim, tô cagando. Ah, você acha isso? Eu não acho. Foda-se. Sabe assim? É. Sabe assim? Ah, não, mas todo mundo acha. Eu acho que você deveria achar isso pra você ficar, ganhar alguma coisa. Você precisava dar uma lambidinha no saco. Não, nunca fui essa pessoa. Então, acho que é um pouco da minha personalidade também, né? Mas um dia eu vou fazer. Aí eu aviso pra vocês. Vou fazer com aquela webtevezeira gata. Que falou que quer me dar uma analisada. Tem mais aí. Patricelo, cá estou com o meu nome e foto renovados, mas o ranço pelo Davi continua em o mesmo. Solta a loba, Gnomers, arrasando. Sora, bonequinha. A Tatá trocou, né? Ela falou que ela ia trocar. Essa temporada o Boni trolou como nunca e carelou como sempre. Globoplay, Play Plus, tudo igual. É, olha aqui. Tá travado. Patricelo, eu e minha avó Shirley, amamos ver vocês. Manda um beijo pra nós e chama ela de gata. Fala pra ela comprar os mantos pra nós. Vó Shirley, você viu que Riquelme jogou na conta da senhora, né? É isso aí. Ó, escutou o barulho aí? Vó Shirley, a senhora compra. Vó Shirley, se a senhora quiser, a senhora compra. Se a senhora quiser dar um pra ele. A senhora dá, senão a senhora pega tudo pra senhora mesmo. É. Compra os seus cor, senhora, dos seus cor na rua. Qual a senhora usaria, vó Shirley? Conta pra nós. Oi, eu tô de quadrilha, vó Shirley. A senhora pode comprar o quadrilha e ir na kermesse. Ah, vó Shirley! Ninguém nem vai saber. A senhora vai na kermesse. É o tanto que a senhora ama quadrilha. Olha aí. Não é isso? É junina, tá chegando. Bia saiu sem nenhum seguidor a mais. A única. Adoro. Como assim, sem nenhum seguidor a mais? Bruna. Não, eu vou. Volmer. Eu muito. Já deve estar ganhando. O que ela perdeu, ela vai ganhar. Já deve estar ganhando. Gente, olha, vocês gostem ou não da Bia? Ranços ou não dela? Eu também já tive muito ranço da Bia. Não tem como não ter ranço da Bia, gente. Essa é a verdade. Ela é chata pra caralho. Forçada. Eu achava no começo ela muito engraçada. Eu olhava pra cara dela e eu ria. Né? Mas depois foi dando um empapuçada. Foi dando uma broxada, né? Quando você fala intimante. Mas eu acho que o pós dela vai ser um dos melhores. Eu acho que vai ser um dos melhores. Esse ajuste que o Tadeu falou, isso é fácil mesmo porque ela dá uma forçada. Ela dá uma forçada, gente. Então esse ajuste é fácil de fazer. É só ela tirar essa personagem over que ela criou. Ela é uma pessoa alegre, obviamente que é. Mas, né? Vocês entendem o que eu tô dizendo. Eu acho que ela vai ter um dos melhores pós. Eu acho. Porque ela já tá acostumada, né? Com isso. É algo que ela queria muito. Querendo ou não, ela tem essa habilidade. As pessoas se incomodam com ela. Então sempre as pessoas vão querer comentar alguma coisa sobre ela, bom ou ruim. E isso é muito bom. Porque gera engajamento, né? E eu acho que ela vai ter um dos melhores pós aí. Acho mesmo. Tati, o Davi confirmou aquilo que você disse todo o programa. Que ele buscou alvos até o final. Disse Daniel Oliveira. Tati, que parece psicanalista. Sabe ler o comportamento das pessoas. Disse Patrícia Gimenez. Beijo, Pathy. Beijo, Pathy. Pois é. Aí, Marcelo. É isso. Não tem mais nada, né? Estamos esperando. Tá todo mundo lá e eu espero que chegue os quatro até amanhã de noite. De verdade. Ah, é verdade. Tem que estar, né? É, eu acho. Tati, o meu Globoplay tá ok, hein? Mas tá no mute. Pô, sacanagem, hein, Robs? Ou seja, vocês não estão perdendo nada. Nada mesmo? Nada? Agora deu uma voltada, ó. Vamos ver. Vai durar uns três minutos. Eu vou fazer um VPN pra nós. Lá no Brasa. Aí no Brasil. Vou fazer. Vou fazer um particular. Particular. Falando em Brasil, hein? Quantos dias pra Bahia, Marcelo? Agora? 20 dias. 20 dias, mano. Mano, 20 dias, velho. 20 dias pra Bahia? É, cara. Que loucura. Meu Deus. Tem uns negócios que eu quero comprar ainda. O que eu quero comprar? Eu tenho que fazer minha lista. Tem uns negócios que eu ainda quero comprar. Pra levar. Tô com fome. E quantos dias pra Santandré? Santandré é um pouquinho mais, né? Mais, né? É, uns 28. 28. 29. Mais, né? Mais, Marcelo. Mais. Porque nós vamos passar na Bahia seis? Cinco, seis? Ah, é. Depois tem o Rio. Aí tem que ir pro Rio. Passar mais uns seis, sete? É, mais uns 15. Então, uns 35 dias. Aham. Pra Santandré, né? 33 dias. Tá bom. É isso. Mas nós vamos tentar... Segura a nós, mundão. Nós vamos tentar fazer conteúdo sempre, hein, gente? Segura a nós, mundão. O canal não vai ficar sem nada, hein? Ah, deixa eu fazer uma coisa. Aproveitando que nós estamos aqui, porque quando eu tô ao vivo, ele não vai dizer não, né? O quê? Chiqueira. Chico. Ah, entendi. Eu ainda não falei com o Chico sobre a pá de cal. Boa. Já manda ao vivo, quer pra... Ô, Chico, eu tô aqui ao vivo. Eu lembrei que eu não falei com você ainda sobre a pá de cal. E aí eu resolvi fazer no ao vivo pra você não dizer não, né? Não passar vergonha. E eu ter como esfregar na sua cara caso você diga não. Aí eu falo pras pessoas, olha, ele disse não. Mas, o que você acha do... Vai acabar dia 16, né? Dia 17, 8 horas da noite. No horário do Hora da Fofoca. Você está livre neste horário, Chiqueira? Conta pra nós. Pá de cal que fala. É. Pronto. Quando alguém diz que eu errei, é montagem. Eu nunca errei. É montagem. Nunca errou. Um homem nunca errou. Ô, Chiqueira deve me mandar um emoji. Ou um joinha. É, um emoji de joinha. Com certeza ele vai me mandar. Ele está online, hein? Não dá nem pra falar que não viu, hein? Tá vendo? Alô, já passou da meia-noite, então? Já é meu aniversário, hein? Solta a jabiraca, bora ser feliz. Um cheiro pra vocês tudo. É sobre ser feliz, hein, Carla? Na verdade, sempre foi, né? A vida é sobre isso. A vida é bela. Nós é que fode ela. By the way, tem manto com essa frase que deveria ser um mantra na tua vida. A vida é bela. Nós é que fode ela. É, velho. E já saiu a jabiraca, viu? Parabéns pra você. Vou soltar aqui um ano novo pra você. Solta. Cadê? Tá aqui, ó. 5 segundos de aula. Que moral, hein? Que moral, hein? Porra. 5 segundos, velho. Peraí. Porra, tá no mirror ainda. Peraí. Stop, sim. Fernanda. Peraí que você já ia dar play. Já era no mirror, já. Eu nem sei. Vai. É o Brasil do Brasil. Adoro. Opa. Ai, meu Deus do céu. Chequeira torcia pra quem? Ele tava torcendo pra alguém? Tava. Não sei. Tô perguntando, porra. Não sei. Ó, vamos passar o áudio dos 5 segundos que este mestre nos dedicou, hein? Manda lá. Padical é o Brasil do Brasil. Adoro. É o Brasil! Combinado, ele escreveu embaixo. Então tá bom. Aí eu vou mandar um emoji de murrinho. Isso, agora você manda um emoji pra ele, manda um joinha. Isso, mandei um murrinho, né? Murrinho é melhor. É, murrinho é melhor. Menino, você mostrou a banana na boca da moça. Lembrei, a Alane abriu a boca na festa, a Marcelo falou que cabia duas bananas na boca dela. Rapaz, uma moça tem um bocão. Que bocão, cabia uma manga, Marcelo, inteira. Depende da manga. Não, não, cabia. As mangas grandes, ó. A manga enorme cabia na boca da moça, uma manga. Uma manga cabia. Duas bananas, com certeza. Não, sobrava espaço, certeza. Certeza que sobrava espaço. Se pá até três, né? Ô, amanhã, ó que bom que é resistência e que eles vão ficar até morrer ali. Amanhã vai ter plantão. Não vai, Marcelo? Amanhã? É, uai. Vai. Se os caras saíssem, se não, não. Não, como assim, Marcelo? Não vai ter plantão. Vai? É isso, não vou falar umas bostas um pro outro. Vai chegar uma hora que vai ter um sem noção que vai começar a gritar nesta merda, vai começar a dançar. Ah, vai estar tudo na alegria. Bom, eu já falei. Vai rolar um fight. Eu, se eu fosse da via, falaria, gente, boa noite, estou indo. Você não ia nem... Vou descansar. Mas vale um carro, Marcelo. I don't care. I don't want a fucking car. Eu tenho três milhões, né? Oh, yeah. Nossa, você fala inglês, né? Speak English. The books on the table. Tá certo. Tá bom. É aniversário da Tati? Parabéns. Isso. É? É, você viu? Eu comemoro todos os dias. Nós comemoramos. É, menina, a vida tá aí pra ser comemorada. Eu só não posso beber tanto, senão eu bebia todo dia também. É que eu incho. Eu ia comemorar bebendo todo minuto. Não é? Tati, eu tava na varanda quando cheguei na cozinha e fiquei emocionado porque ela tava fazendo o nosso prato favorito. Não. Mas porque peguei ela no flagra se arreganhando pra vocês. Falei, se arreganhou pra Tati Celo? Solta a food. Se Rodrigo, Rodrigues. A gente tem essa. Eu vou hablar mesmo. Não dá? Coleta. A mão. Velho elevado. Você é muito elevado. Só isso. Não sei porque que tem hora que ele quer me enchar. Menina, olha pra você ver. Vê o homem feliz. Tá vendo? Que da hora. Ah, então. Eu tava falando, né? Aí, menino, ó, ó o que nós combinamos. Eu e Marcelo, por enquanto é isso que a gente tem na cabeça, tá? Pode ser que mude. Então, dia 17, pá de cálculo Chiqueira, que o Chiqueira confirmou, certo? Aí, vem, vem. Vem, Tutu. Aí, o que nós vamos fazer? Vem, Tutu. Na semana da conquista, nós vamos comentar aquela semaninha a conquista normal, né? Então, falando da conquista depois do programa e o Hora da Fofoca, oito horas da noite. Isso. Certo? Aí, nós vamos pra Bahia. Aí, obviamente que não vai ter. Só que aí vai ter o conteúdo da Bahia. Ah, é. Nós vamos fazer o trem lá. A gente tá pensando em fazer uma live, né? Isso. Uma live e um vídeo na estreia. Isso. Um vídeo na estreia. Por dia. Uma live e um vídeo na estreia. Uma live e um vídeo na estreia. A gente só não sabe os horários ainda, mas vai ter conteúdo todo dia, o que a gente espera fazer na Bahia. Quando a gente for pro Rio, a gente também espera fazer live todo dia no Rio. E um vídeo também, acho. E um vídeo também. É, vamos ver se vai rolar, né? Vamos ver. Pelo menos, pelo menos, a gente for passando ali, né? For passando, fazendo tipo um vlogão, né? Não, vlogão, é. Vlogão, vlogão. Isso libera na estreia. Aí, uma live, provavelmente à noite. Sim. Pra gente bater papo de como tá sendo. Aí, quando a gente for pra Santo André, também, né? É. A gente tá querendo fazer do mesmo jeito. Só nos dias que vai ter o Na Balada com o Tati Celo... Que a gente tá pensando o que a gente vai fazer. É. Se vai sair alguma coisa no dia seguinte, ou vai ter alguma coisa no dia. Por causa que tem música. E aí, vocês sabem, né? No YouTube dá ruim. Copyright. É, dá ruim. Mas vai ter, ó... Se tudo der certo, conteúdo todo dia. É, vai tentar. Então, ninguém vai ficar órfão. Ninguém vai... Nós não vamos sumir. Nós vamos tá trabalhando. Vocês tão achando que nós tamo indo pra passear. É. Férias agora. Não, vamos tá trabalhando. Sério? É sério, Marcelo. É. Posso mandar beijo? Podemos. Tô chegando. Bora, manda beijo. Otávio, um beijo, meu filho. Tem aqui Sônia Mariano, Cássia, Igor Nunes, André Amelo, Ramon Ribeiro, Elcio Daniel, Joyce dos Bitarões, tudo... Eric Leal, Rosi Marie... Ô, você que ficou até agora, faz favor deixar seu like aí, hein? Muito obrigada, hein? Luciano Oliveira... Temos Igor Nunes, temos Rabi Santos, Glória Medrado, Everton, René Tullio, Kaique Melo, Elcio Daniel, Luana Rosa, Cássia Deminovich, Ramon Ribeiro e você que ficou ao vivo com nós outros até agora, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, vocês são foda pra caralho. Demais. A gente se vê amanhã no plantão. Bonito o carro que eles vão ganhar, hein? Gostei dessa cor. Gostou da cor? Bonita a cor. Tá bom. Da hora. Tá bom. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.